Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, já tem algum tempo que eu estou doida querendo compartilhar com vocês essa dica de como você fazer a sua própria pochete. Aquela bolsinha que a gente coloca na cintura, sabe? Então, é muito simples de customizar, você mesma pode estar fazendo. Eu tenho uma só pochete, que é essa daqui. Pra quem me segue lá no Instagram já viu várias fotos minhas e eu também já cheguei a postar aqui no vlog. Ó, ela tem aqui um cinto, né? Que você passa na sua cintura e tal. Aí, aqui é a pochetezinha. Gente, eu amo essas pochetes, eu estou amando porque eu sou uma pessoa que sinto muita dor no ombro com bolsa e quero carregar o mundo dentro da bolsa. E com essas pochetes aqui, eu sou obrigada a carregar o mínimo do básico, né? Então, gente, o vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer a sua própria pochete bem rapidinho que você vai falar Por que eu nunca tive essa ideia? E você pode estar aí criando vários looks com as suas roupas e com as suas bolsas que você tem dentro de casa. Tá chegando agora e ainda não deixou o seu gostei? Por quê? Deixa o teu gostei, se inscreva aqui no canal, deixa o sininho ativado e me siga lá no Instagram que eu estou te esperando, tá bom? Bom, meus amores, então, eu tenho uma única bolsa no momento que eu fui procurar aqui. Você vai precisar de uma bolsinha pequena, aquela de lado e que ela tenha alça, tá? E a sua alça, ela vai ter que ter tipo um cinto que ela solta, tá? Ela solta, estão vendo? E aí, o que que você vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês aqui como você deve fazer. Antes de mostrar pra vocês, eu vou deixar uma foto aqui do lado pra vocês verem como que eu já usei essa bolsinha aqui e você pode estar customizando todas as suas bolsas se você tem muita dessas bolsinhas de lado que tem essa alça igual cinto você pode estar criando vários looks com as suas bolsas criando uma pochete. E, gente, como você vai fazer? Você vai pegar a sua bolsa vai colocar centralizada no local do seu corpo que você quer se você quer aqui, você coloca ou aqui, ou aqui, ou até mesmo assim você centraliza no local que você quer usar a sua pochete onde você acha que vai ficar mais elegante aí é simples, eu vou colocar eu vou colocar aqui, ó aqui, tá? aí você vai pegar e vai rodar você vai colocar aqui assim, igual um cinto, ó olha como é bem simples de fazer aí você fecha aqui, ó e coloca aqui ó, colocou aqui tá aqui a bolsa, ó olha só que bonita que fica aí você arruma a sua blusa aí do jeito que você quer eu acho que fica muito bonito a blusa assim, soltinha e aí você coloca a sua pochete olha só como que fica atrás e olha só como que fica na frente eu acho que dá muito certo você fica com seus braços livres né, sem nada te incomodando e a sua pochete tá aqui ela aguenta muito o peso não vai te incomodar por mais que esteja muito pesado vai dar super certo a dica foi essa, gente o que vocês acharam? e fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau! tchau, tchau!